E aí pessoal, beleza? A gente tá indo agora Catar umas melancia aqui num sítio Que o vizinho deu Tem bastante melancia lá, é um sítio de maracujá Aí quer acabar lá, o carmelancia aí tá liberando Pra as pessoas tirarem Então acompanha o vídeo aí, que daqui a pouco a gente chega lá Ó, chega já pessoal, daqui a pouco a gente chega Ó, com tanta melancia pessoal, se perdendo Vamos descendo lá pra baixo, mas porque tem mais A gente vamos descer lá embaixo gente Porque lá pro baixo tem mais melancia Aqui em cima tem bastante Mas os povos já cataram muito Aí depois dessa bananeira lá embaixo A gente vamos catar lá embaixo Pronto pessoal, chegamos aqui ó Melancia aqui é mata Que ninguém estoura Eu mesmo não conheço não, batendo assim não Não vou mentir Só aí tu bata assim e já sabe É melancia por dentro do pé de maracujá É melancia por dentro do pé de maracujá E aqui é o banano É muita melancia pessoal Aqui tá se perdendo O pessoal tiraram essas de chara aqui já tirada Bastante Tá vindo gente aqui O rapaz falou aqui gente Tá vindo gente de Pernambuco Vim pegar melancia aqui Bastante melancia Eu vim saber dessas melancia ontem Aí hoje a gente veio Catar umas aqui Pra gente levar Aquilo é a sede da fazenda Gente Lugar lindo hein O Alisson tá aproveitando ali Olha a bagunça aqui que os pessoal fazem Olha Aqui pessoal ele plantou maracujá Em cada pé de maracujá Na aguação de gotejamento Aprontou um pé de melancia Tem melancia com força viu Porque a gente aqui fica só escolhendo As maiores Mas tem bastante melancia Ó Coisa linda hein Olha aqui pessoal Tem 40 melancia Tem mais hein Tem Só é tudinho de só Vamos levando 40 De lá a gente Dá também os vizinhos Beleza Vamos simbora Vai pesadinha Ó Vamos simbora Olha Tem meio de ajotar A gente tem melancia Cê olha E tu vai aqui em cima Só vai um espaçozinho De tamanho de nada Pelo Vai em 50 melancia Eu disse 40 Mas vai em 50 ou mais